Olá, beautiful people! Aqui é o Thiago Leonardo. Bem, agora eu gostaria de falar para vocês e dar uma dica sobre como fazer emendas utilizando o programa Adobe Audition 1.5. Bem, o que é uma emenda? É quando você vai cantar e você não tem respiração para continuar uma frase. Então você pega, grava uma parte, vai até onde a sua respiração aguenta e para continuar aquela frase você grava mais outra parte para que assim dá a impressão que você gravou tudo retinho, tudo certinho, sem parar em nenhum momento. Ok? Esse recurso é mais utilizado pelos rappers e pelo pessoal que fazem hip hop, porque geralmente eles têm canções que são assim bem rápidas. Então muitas vezes a respiração deles, o diafragma, não é bem treinado para poder cantar aquela música, eles não conseguem alcançar naturalmente, então eles fazem emendas. Ou também é muito utilizado no pop para mostrar que o cantor realmente conseguiu cantar longas frases ou segurar notas por um bom tempo. Nós temos aí alguns cantores que são, que usam emenda, um deles é o Buster Rhymes, que ele canta muito rápido, mas no estúdio ele usa bastante emendas. Vamos ver aqui, vamos ter uma prévia do que eu estou querendo dizer. Você vê, isso aí é muito louco. O cara é humanamente não humano. Mas, obviamente, ele é capaz de cantar assim bem rápido, mas ele também utiliza emendas nas canções dele. Assim como também nossa querida diva, que eu sou fã, Mariah Carey, né? Ela também utiliza a questão aí das emendas. Essa aqui é uma música que mostra ela utilizando emendas. Vamos ouvir aqui, We Belong Together, essa gravação de estúdio. Agora nós vamos ver a emenda. Então, para quem faz gravação já entende que aquelas vezes quando entra assim a segunda voz, né? Cada pão daquele, cada vez que a segunda voz entra ali, para parecer que ela está dando um suporte, na verdade, ela está escondendo uma emenda, ok? Então, assim, os artistas utilizam emenda, obviamente, para fazer com que a sua obra de arte, que é a sua música, pareça mais atrativa, diferente. E, obviamente, também para, às vezes, esconder a questão da respiração aí, tá? Mas vamos lá. Eu vou tentar fazer uma emenda para vocês verem como é. Lembrando que, como eu sou desafinado, eu vou, obviamente, desafinar. Eu vou utilizar essa música da Mariah Carey aqui. Na versão que eu fiz em português dela, We Belong Together, somos um do outro. E vamos lá. Cuidado com o ouvido de vocês, beleza? Ok. We Belong Together Queria dormir, consegui te esquecer Ligo o rádio e ouço a canção me dizendo E quando eu vejo, eu estou chorando Então eu mudo a estação Pra te esquecer, para me conter Então começa outra canção Sozinho, sem você Eu volto a chorar Parece que estou daqui Quer me fazer lembrar As coisas que eu nunca fiz Com as coisas que eu nunca falei É tão real, é tão exato As palavras da canção Faltou o A aqui Eu não sou capaz de continuar Então eu vou utilizar o backing vocal Pra me ajudar E também vou fazer uma emenda Vamos lá Falei, é tão real, é tão exato As palavras da canção Reparem que eu vou começando A literalmente desafinar cada vez mais Porque eu não tenho mais ar pra continuar Tá? O ar tá acabando Então eu não consigo mais sustentar Então eu sou obrigado a fazer uma emenda Vamos lá Vamos dar uma ouvida aqui E ver em que ponto nós vamos fazer a emenda Nunca fiz As coisas que eu nunca falei É tão real, é tão exato As palavras da canção Nunca fiz As coisas que eu nunca falei É tão real, é tão exato As palavras As coisas que eu nunca fiz As coisas que eu nunca falei É fazer lembrar As coisas que eu nunca fiz Isso vai ser exatamente aqui Porque a partir daqui eu começo a perder ar Então eu começo a desafinar mais ainda Então eu vou fazer uma emenda Pra dar a impressão Que eu cantei tudo certinho Vamos lá Fazendo lembrar as coisas que eu Então o que eu vou fazer Eu vou cantar junto E depois eu vou tirar a parte que eu cantei junto E deixar simplesmente a parte Que eu estou sozinho, né? Vamos lá Ou melhor Vou deixar no mudo, né? Vamos lá Fazendo lembrar as coisas que eu nunca Esqueci, perdão Deixar o instrumental tocando Perdão, gente Vamos lá Fazendo lembrar as coisas que eu nunca fiz Com as coisas que eu nunca falei É tão real, é tão exato As palavras da canção Fazendo lembrar as coisas que eu nunca fiz Com as coisas que eu nunca falei Tá vendo? Exatamente aqui Fazendo lembrar as coisas que eu nunca fiz Com as coisas que eu nunca falei É tão real, é tão exato Fazendo lembrar as coisas que eu nunca fiz Com as coisas que eu nunca... Tá vendo? E aqui no vermelho E aqui no vermelho Eu estou iniciando uma outra voz Que está no mesmo tom, né? E aqui então eu tenho a famosa emenda Isso aqui é o que a gente chama de emenda Que é quando a respiração falha Que é quando a gente não dá conta de cantar Quando a gente erra, né? Perde a afinação E a gente não vai ficar cantando tudo de novo Não, vamos fazer uma emenda ali Pra dar a impressão que Realmente a gente pegou todas as notas Que nós conseguimos cantar Na rapidez necessária, ok? Vamos continuar aqui Pra demonstrar pra vocês Pra mostrar pra vocês Como funciona o processo de emenda Agora, já que eu tenho uma emenda aqui Eu vou fazer uma terceira emenda Para continuar a música, né? Porque a música não acabou nesse ponto Então eu vou abrir um canal aqui Apertando verde Vou fechar o canal de baixo Eu vou ouvir o canal de baixo E vou continuar cantando Pra continuar a gravação Real é tão exato As palavras da canção Refletindo em tudo o que eu faço Na minha direção Desculpa, vamos novamente Porque eu errei aqui o tom Real é tão exato As palavras da canção Refletindo em tudo o que eu faço Na minha direção Eu sem você não sei viver Oh, baby Vamos lá, vamos ouvir Real é tão exato As palavras da canção Refletindo em tudo o que eu faço Na minha direção Eu sem você não sei viver Oh, baby Ok, tá vendo aqui? Mais um outro ponto de emenda Vamos pegar aqui uma parte Que dê pra emendar uma com a outra E parecer natural Pronto da canção Pronto da canção Refletindo em tudo o que eu faço Na minha direção Eu sem você não sei viver Oh, baby Vamos agora aqui Deixar maior, né? Ficar só no programa A gente vai precisar mais da letra Precisava da letra pra poder acompanhar Vou puxar um pouquinho a minha emenda Pra ficar no tempo certinho Reproduzir As palavras da canção Refletindo em tudo o que eu faço Na minha direção Eu sem você não sei viver Oh, baby Eu nunca fiz Com as coisas que eu nunca falei É tão real É tão exato As palavras da canção Refletindo em tudo o que eu faço Na minha direção Eu sem você não sei viver Oh, baby Ok Então aqui eu tenho duas emendas feitas Uma aqui E outra aqui Então Quando você fizer uma emenda E você perceber Poxa, mas ainda tá dando pra ver Que eu fiz a emenda Né? O que que você vai utilizar? Tcharam Os backing vocals Eles vão aparecer Estrategiamente Estrategiamente? De maneira estratégica Ok? Nos pontos da emenda Para que soe Que ficou Que você fez tudo aquilo naturalmente Sem nenhuma emenda Que você foi fodão E que você gravou tudo certinho Ok? Então eu vou ter que utilizar Um back vocal aqui E um back vocal aqui E também vou utilizar aqui no final Tá? Então o que que eu vou cantar No backing vocal? Vou cantar A última frase Ou a última palavra Onde tem A emenda Então vamos ouvir aqui Deixa eu fechar o canal Eu nunca fiz Eu nunca fiz Então aqui vai ter uma emenda Ok? Palavras da canção Da canção Vai ter uma emenda Ó baby Ó baby Vai ter uma emenda Tá? Então eu nunca fiz Canção Canção mesmo? Vamos ver Da canção Da canção Ó baby Beleza? Então aqui Tem duas opções Geralmente Eu faço isso É ouvir no fone de ouvido Como eu estou utilizando As caixas de som É... Eu vou Mentalizar a letra Que eu já sei de cor E vou cantá-la Ok? Sem ouvir Essa voz guia aqui Que vocês estão vendo aqui Essas três vozes Tá? Eu vou só ouvir O instrumental Acompanhar ele E cantar nos pontos Que eu tenho que cantar Então vou deixar tudo no mudo Vou apertar aqui no M Aqui Aqui Na verdade Essa aqui Primeira eu vou deixar ela Pra ouvir Até certo ponto E depois eu vou Deixá-la no mudo Fazer o backing vocal E depois Seguir Vamos lá Aqui eu resolvi até fazer Em algumas partes a mais Pra ficar mais Desenhado, né? Vamos ouvir Aqui pra ver se casou Viu? Aí eu enfeitei aqui As emendas Pra elas não aparecerem Bem, como O backing vocal Ficou muito alto Eu vou abaixar O volume Vou vir aqui Em esse V0 Clicar com o botão direito E abaixar Menos 4 decibéis Tá? E No backing vocal Eu vou utilizar Um efeito Que eu gosto de usar muito Que é deixar A voz mais Pro lado direito Ok? Então você vai ter Vocês vão ter Essa percepção Só com o fone de ouvido Mesmo quando vocês Ouvirem uma gravação Meio pro lado direito É porque Esse efeito aqui Vou clicar duas vezes Vou em Effects Delay effects Delay E aqui eu vou usar Essa opção Special Write Que você vai ouvir a voz Mais pro lado direito Então esse backing vocal Vai ser ouvido Mais pro lado direito Dou um ok Lembrando que vocês Não vão ter Essa percepção agora Só mesmo Se vocês ouvirem A gravação Feita Sozinha Sem ser assim Com esse Com essa gravação É Esqueci o nome Gente Em ambientes Aqui eu não utilizei O fone de ouvido Então eu não consegui Impedir que os barulhos externos Entrassem Principalmente O som do instrumental Vamos lá As coisas que eu nunca fiz As coisas que eu nunca falei É tão real É tão exato As palavras da canção Refletindo em tudo Que eu faço Na minha direção Eu sem você Não sei viver Oh Baby E assim eu fiz a emenda E Enfeitei ela Com um backing vocal Pra que ninguém Perceber que eu cantei Em determinada parte Parei Continuei Parei Continuei Os backing vocals Entraram Estratégicamente Eu acho que tá certa Essa palavra Estratégicamente Onde tem a emenda Pra enfeitar Tal assim Pra esconder A emendinha Que eu fiz Então gente Esse aí foi Essa foi Minha videoaula Pra vocês Pra vocês Que estão aí Se esforçando Pra poder gravar Espero que possa ter ajudado vocês E eu vejo vocês aí No próximo vídeo Desculpe Se às vezes Eu me embolei Aqui Porque eu não gosto Muito de editar Vídeo Depois que eu faço Eu simplesmente Jogo Da maneira que for E assim já era Porque eu sou Muito preguiçoso Mas é isso aí Então vamos ouvir a gravação E vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau